Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Segunda-feira chuvosa no Rio de Janeiro. Vamos começando os nossos estudos aqui. Só um minutinho. Vou ajustar. Voltando. Vamos lá, vamos começar. Segunda-feira, segundô. Hoje é o sexto dia da maior série de conhecimentos e comentários de livros para educadores da história das redes sociais. Essa série é para você, educador, que gostaria de ler mais, de se aperfeiçoar mais, só que acha que não tem tempo. Então, eu vou mostrar para você que tempo é uma coisa que a gente administra e você pode conseguir tempo para ler tudo o que você quiser. Porque 100% dos nossos resultados em 100 dias vai depender do 1% que a gente fizer hoje. Então, é por isso que eu estou aqui para todos os dias falar uma parte de um livro para você, comentar, deixar reflexão sobre essa parte, sobre esse capítulo. E fazer com que a gente aplique isso na nossa prática educacional. No livro você recebe o conteúdo bruto, um conteúdo puro, mas eu quero ajudar você a aplicar esse conhecimento. Então, não adianta você ler um livro e não aplicar nada. Então, aqui a gente vai ter uma hora de estudo. Tenho aumentado um pouquinho isso. Ontem foi menor. Mas, assim, mais ou menos uma hora de estudo. E aí, eu vou te dar a orientação de como aplicar isso no seu dia a dia. E estou aqui ao vivo no Instagram também, YouTube e Instagram. E depois desse vídeo, eu coloco no meu Instagram, Luciana, underline, mmyalfabetização. E no Facebook e no Instagram do IDC Pro, o resumo desse capítulo. O resumo, as frases principais, o assunto do capítulo. Mas é legal a gente discutir aqui ao vivo. Vocês podem mandar pergunta e vamos em frente. Esse livro é alfabetização completa. Estamos comentando esse livro aqui, alfabetização completa. Entendendo o processo de aquisição da leitura e da escrita. Nós vamos comentar até o dia 27. E eu quero você me acompanhando aqui. Depois vão vir outros livros. Eu vou aceitar sugestões para a lista. Então, aproveita que a gente está começando. Que o pessoal ainda está chegando. Para compartilhar esse link dessa live com seus amigos. Chama para assistir também. Hoje a gente tem bastante conteúdo para a gente tratar. Você já se inscreveu no meu canal? Se você não se inscreveu, se inscreve. Ativa o sininho. Dá o ok. Comenta. Para você sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo. Quem não me conhece, quem está aqui pela primeira vez. Eu sou Luciana Martins Maia. Professora, pedagoga, escritora. Autora do livro Alfabetização Completa. Especialista em alfabetização, avaliação educacional. Neurociência aplicada à educação inclusiva. Há mais de 30 anos eu trabalho com esses processos de aquisição e desenvolvimento da leitura e de escrita. Atuo alfabetizando crianças. E faço atendimento a crianças com necessidades especiais. E também tenho um curso de formação de professores. Então, o IDC Pro. O curso de formação de professores e qualificação. Com cursos longos de capacitação. E cursos livres de qualificação rápida. Online e presencial. Hoje em dia não presencial por conta da pandemia. Mas a gente vai voltar. Se você não assistiu a série desde o início, volta no canal. Assiste os outros vídeos. É uma sequência. Já vimos o capítulo 1. Que tratou de alfabetização e letramento. E nós finalizamos o capítulo 2. Estamos finalizando o capítulo 2. Que abordou a questão dos métodos de alfabetização. Então, já falamos aqui dos métodos analíticos. Dos processos fônicos, alfabéticos e silábicos. Já falamos dos métodos sintéticos. Nos processos fônicos, alfabéticos e silábicos. Já falamos dos métodos analíticos. Nos processos de palavração, sentenciação e conto. Ontem falamos do método misto. E hoje nós falaremos da história dos métodos de alfabetização. E por que a gente tem que saber a história dos métodos de alfabetização? Porque essa evolução fez toda a diferença no que a alfabetização é hoje. E no final eu vou dar sugestões para você montar o seu plano de curso para a alfabetização. Com a divisão dos fonemas, com tudo direitinho. Vamos ver sobre isso. Então, alfabetização completa. Entendendo o processo de aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita. Então vamos começar falando sobre a história do ensino da leitura e da escrita no Brasil. Por que no Brasil? Porque nós trabalhamos com a língua portuguesa e o que interessa para a gente é aqui, Brasil. Depois que ele se transformou em colônia de Portugal e depois independente. Então, durante a maior parte da história da alfabetização no Brasil, os métodos sintético e analítico estiveram em lados opostos. Então, é um sempre aparecendo para superar o outro. Então, crítica de um lado e aí mudava o método. Aí crítica do outro e mudava o método. Então, nos anos de 1990, com a proliferação das ideias, construtivistas, o debate passou a ser sobre o uso ou não de um método para ensinar a ler e escrever. Sendo que o construtivismo nunca aboliu o método. Mas o entendimento dele pela comunidade educacional criou, assim, equívocos horríveis. E a gente teve um buraco, simplesmente um buraco, de 20 anos na alfabetização, de problemas na alfabetização que se refletem até hoje. Então, atualmente, a gente entende que é preciso conhecer a história e a trajetória dos métodos de alfabetização para que o professor consiga resgatar o que cada um tem de melhor para construir a sua metodologia, uma metodologia que seja adequada para a sua turma e para a realidade de professores e alunos, né? Então, não tem como a gente dizer que esse método é melhor, que aquele método é melhor. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma vivência, cada um tem uma história, tanto o professor quanto o aluno. E muitos professores que estão chegando para alfabetizar hoje, ou para ensinar, não só na alfabetização, eles são fruto daquele buraco lá que ficou no ensino na década entre 1990 e 2000, 2005, mais ou menos. Até 2010, a gente teve um buraco aí. Então, muitos professores que estão chegando agora foram alfabetizados nessa época ou estavam na escola nessa época e fizeram parte desse buraco. Quer dizer, uma aprendizagem que em muitos aspectos, em muitas questões, ficou uma lacuna. Então, ao longo da história, a disputa entre o melhor método de alfabetização aconteceu mais por conflito de opinião do que realmente pela análise das necessidades dos alunos. Então, um método pode tanto significar um pequeno livro fabricado por um editor, como um conjunto de princípios pedagógicos, psicológicos ou linguísticos que vão definir objetivos e meios adequados para atingir esse conteúdo, esse conhecimento. E, por isso, os processos de aquisição desses métodos, por parte dos professores, podem se modificar. E acabaram sofrendo várias alterações e transformando esse cenário educacional em alguma coisa bem diferente. Então, bem heterogêneo. A Magda Soares, no livro dela, de 1990, ela também aborda essa questão do método, mas no método num sentido amplo. A Magda Soares defende a existência de um princípio geral retirado das diversas ciências contemporâneas e que não seria incompatível com tendências sócio-interacionistas e construtivistas da década de 90. Então, o que ela coloca é que pode ter método e o método não vai atrapalhar um trabalho construtivista ou sócio-interacionista. Não vai, porque tudo é o olhar, tudo é a forma como é aplicado. Então, essa disputa entre métodos e tendências de alfabetização, ela já é antiga, ela vem de longa data. E ela se detém sobre os princípios que se apresentam através de textos científicos e soluções práticas traduzidas no material didático e na própria prática pedagógica. Então, existem paradigmas de alfabetização que foram rompidos e foram considerados arcaicos e obsoletos, enquanto outras formas de ensinar e algumas inovações ganharam destaque. Então, coisas antigas que se faziam antigamente deixaram de existir, mas ao mesmo tempo outras coisas novas surgiram. Sendo que eu sempre digo, mesmo sendo antigo, se isso funciona, usa. Não é porque não é antigo, não tem mais. Se está funcionando com o teu aluno, você pode usar. Então, o resultado e a dimensão de alguns radicalismos de determinadas mudanças só pode ser analisado realmente com o tempo. É preciso que todas as tentativas de se experimentar, de se consolidar, novas maneiras de ensinar, elas sejam postas em prática, para que você perceba se os antigos problemas pedagógicos sumiram, desapareceram, ou se você criou problemas novos com isso. Então, a história dos métodos de alfabetização aponta para uma disputa. Uma disputa que acontece desde o final do século XIX, entre o novo, o moderno, o que havia de mais contemporâneo, sobre o que era tradicional. Então, o novo quer se sobrepor sempre ao antigo. Isso desde que o mundo é mundo é assim, né? Então, com isso, com essa disputa toda, se pretendia, no campo teórico e prático, exaltar novidade em detrimento de um modelo mais antigo, mas isso poderia se mostrar eficiente em determinadas situações, em outras não. Só que na prática, até hoje, é possível a gente perceber uma certa acomodação em relação à busca de conhecimento que realmente funciona pedagogicamente. Então, se uma coisa funcionou, a pessoa fica lá acomodada e faz daquele jeito, porque já conhece, já sabe como é que é. E isso significa que os professores tendem a conservar determinados procedimentos que são frutos da prática pedagógica e não de estudos científicos nessa área. Então, é aquela história. É o que eu contei quando eu contei a história de quando eu comecei a alfabetizar, que eu não sabia nem o que era alfabetizar, não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Mas eu tinha um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho me ajudou muito. Então, eles foram me dizendo o que era para fazer. Então, faz assim, faz assado, você... Peraí que esse negócio que está soltou. Faz assim, faz assado. Eu fui aprendendo como eu poderia trabalhar junto com as minhas colegas, mas elas estavam me explicando como era para fazer, mas eu não sabia realmente o que era. Depois que eu fui estudar, realmente eu fui entender o que era aquilo. Então, hoje em dia, ainda acontece muito isso. Por que você faz desse jeito? Ah, porque me ensinaram assim. Ah, porque sempre foi assim. Ah, porque a escola mandou. E não realmente porque você sabe. Então, a gente está aqui justamente para dar esse conhecimento para você e você passar a não fazer mais que uma vaquinha de pré-exemplo, né? De ficar repetindo sem saber direito o que você está fazendo. Eu já fiz isso. Então, assim, acontece. Então, vários professores buscam o melhor método para ensinar, mas alguns já consideram esse tipo de questão um retrocesso. Então, muitos já sabem que isso aí não existe, não tem melhor método. De acordo com a Magda Soares também, isso acontece em razão dessa ideia restritiva de que se tem um método, né? De que se tem do que é um método, realmente o que é um método. Não é aquela coisa engessada, passo a passo. Método é um passo a passo, é. Método é um caminho, é. Mas não é uma coisa engessada. É o que eu falo desde o início dessa série. Às vezes a gente precisa de um método para seguir. Ontem eu respondi uma mãe no meu Instagram que me perguntou a maior dificuldade dela era o que ela fazia para alfabetizar a filha. E aí eu coloquei na minha resposta. Primeiro você parte do nome, primeiro você parte do alfabeto, da relação da letra com o que começa, com aquela letra, com a figura correspondente que começa com aquela letra. Mas você precisa ter um método. Você precisa escolher um método para nortear o seu trabalho, para sistematizar as suas atividades. Agora, se você percebe que esse método não está funcionando efetivamente com aquele grupo de crianças ou com aquela criança especificamente, você vai buscar a estratégia de outros métodos. É o que eu digo, eu sempre gostei de trabalhar com a palavra são. Mas ao mesmo tempo eu também fazia, trabalhava com o método misto, porque eu fazia uma mistura. Quando chega naqueles fonemas S, S, R, R, S, R, você tem que trabalhar com fônico. Você tem que pegar a estratégia do fônico, porque o S, o R, o R, não tem jeito. Então eu ia lá no fônico, pegava a estratégia do fônico para poder ajudar as crianças a entenderem. Então assim, método não é uma coisa engessada. Da visão da Magda Soares, como ela colocava, mas isso foi mais para recente, ela colocava que método não é uma coisa engessada. Então se for considerado como uma escolha, como um caminho único e de um só material didático, ele é considerado um percurso com controle excessivo que não vai levar em conta o processo de aquisição da língua e o conhecimento que os alunos já possuem sobre essa língua. Então realmente vai te engessar. Mas é preciso a gente ter em mente que não é possível alfabetizar sem método. Não dá para a gente alfabetizar sem o método. Porque com o método você tem um passo a passo, a criança domina um determinado passo e aí a partir do momento que ela entende o que ela está fazendo, dá um clique. E aí dali para frente ela vai embora. Então muitas vezes eu já cheguei na minha turma para lançar um fonema. Quando eu começava a falar sobre aquilo, eles já diziam, já sei, tia, você vai falar da letra D, você vai falar do dado de doadu, você vai falar do... Eles já sabiam do que eu ia falar, por quê? Porque eles já tinham entendido o mecanismo, eles já tinham entendido o método e eles só estavam esperando as atividades. Então o que muda é o fato do conceito se tornar uma forma mais ampla e mais complexa, deixando de envolver essa uniformização de procedimento em todas as turmas e em todos os momentos de ensino. Então não precisa realmente você ficar engessado de um único jeito. Você pode fazer do seu jeito, você pode criar o seu jeito. O professor é criativo, você pode criar as formas de você ensinar. Então conhecer a história dos métodos de alfabetização pode levar o professor a identificar as permanências, os princípios norteadores que vão ajudar o professor a alfabetizar, levando em conta a situação mais específica da sua sala de aula, os conteúdos que você tem que ensinar, os processos cognitivos dos alunos e as dificuldades e facilidades em adquirir essas habilidades que eles vão ter. Então vamos começar lá do início. No início do Brasil, quando a gente ainda era colônia, como é que se fazia? Será que as crianças eram alfabetizadas nessa época? Até 1908 foi proibido qualquer tipo de publicação no Brasil. Então a gente estava no Brasil colônia, 1908 foi quando a família real veio para o Brasil. Então até 1908 tudo que era escrito vinha de Portugal. Então tudo que era escrito vinha de Portugal. E para alfabetizar, os professores confeccionavam seus próprios materiais e utilizavam cartilhas portuguesas, como o Expositor Português, que foi uma das primeiras seguidas pela cartilha maternal do poeta português João de Deus, que eram cartilhas famosas na época. E esse João de Deus, inclusive, foi uma das cartilhas maternas, foi uma das mais populares na década de 1880. E apesar de ter sido nesse período, que se deu o surgimento das primeiras cartilhas nacionais. Por quê? Quando a família real veio para o Brasil, tudo aqui tomou um outro rumo. E aí foi permitido se publicar aqui. E aí foram surgindo as cartilhas brasileiras, realmente. Então os primeiros métodos usados no Brasil eram sintéticos. A gente já viu o método sintético. Ou seja, eles partiam de unidades menores da língua para chegar a partes maiores. Então, se a unidade escolhida como ponto de partida era a letra, primeiro se ensinavam os nomes e as formas das letras da sequência alfabética e também salteada para depois trabalhar as sílabas e em seguida as palavras, frases, para finalmente chegar em textos inteiros. Então, a primeira metodologia utilizada no Brasil é a metodologia alfabética, sintética alfabética, que dava lá o A, o B, o C, letra por letra. E aí, a partir do momento que você aprendia a letra, você juntava aquela letra e ia embora. E se no início da aprendizagem, se começava pelas sílabas apresentadas em diferentes estruturas e, em geral, elas eram associadas a uma palavra ilustrada. Então, por exemplo, o TÁ, TÁ de TOTU era do TATU, o DÁ de DODU era do DADO, o VAVAVIVAVU era da VACA. Então, associava aquela letra àquela sílaba ilustrada para a criança fazer associação. Aprendi? Aprendi, muito bem. Aí, na época da República, passou o tempo, em 1808, quando chegou lá em 1889, na época da República, com a proclamação da República, houve um processo de expansão do ensino. Então, os primeiros grupos escolares surgiram em São Paulo, em 1892, e depois em todo o país. Escola, até essa época, não era uma coisa para todos. A escola era mais para a classe mais abastada, para quem tinha mais dinheiro, para a corte. E as crianças eram alfabetizadas, mas eram em casa, eram por pessoas próximas, não existia efetivamente grupo escolar, escola para todos. Então, isso começou a surgir com a proclamação da República. E aí, nessa época, foi instituída a divisão por série. E aí que se criou, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e isso gerou uma necessidade de criação de materiais específicos para cada turma. Mas já havia uma preocupação nessa época de se produzir algo mais brasileiro. E, com isso, houve uma progressiva expansão dos métodos analíticos, que partem de unidades mais significativas da língua, como palavras, sentenças, histórias, focalizando primeiro no sentido e na memorização, para depois partir para a análise das sílabas e dos fonemas. Então, com a proclamação da República, se mudou. Em vez de sintético, que deixava os pedaços, as letras, uma coisa mais estanque, sem muito sentido, eles passaram a... Como a escola passou a ser uma coisa mais difundida, se criou o material, o livro didático. Se criou o livro didático. E, a partir do livro didático, unidades de estudo. E, com essas unidades de estudo, a coisa ficou mais contextualizada e se partiu para ensinar primeiro o texto e, aí, depois, analisar essas palavras e desmembrar aquilo para sílabas, para fonemas e letras. Mas, como eu falei também nos outros vídeos, é um passeio. Som, letra, sílaba, palavra, frase e texto. Você começa lá do som, você tem que chegar no texto. Você começa do texto, você tem que voltar para o fonema. Então, tanto os métodos analíticos quanto os métodos sintéticos, eles têm como principais objetivos desenvolver o aluno a capacidade de compreensão, além de treinar esse aluno na habilidade de antecipar e de seguir seguências de ideias, relacionar essas ideias entre si e memorizar essas ideias. Então, tanto analítico quanto sintético, eles defendem a mesma coisa. E, aí, o tempo passou, veio a década de 1920. O que aconteceu na década de 1920? Começaram a acontecer várias reformas educacionais nos estados brasileiros na década de 1920. Então, não era uma coisa do Brasil, não era uma coisa do governo federal. Em cada estado começou a aparecer alguma coisa. Então, todas essas reformas, elas buscavam consolidar esse ideal republicano, que colocava o aluno como o centro do processo de ensino e defendiam o uso de materiais concretos e jogos na sala de aula. Aí, olha só, vamos entender essa linha de tempo aqui. Primeiro, no Brasil Colônia, métodos sintéticos e ensino alfabético. Depois, com a República, métodos analíticos numa aprendizagem mais contextualizada, contextualizada, buscando o entendimento do assunto para depois desmembrar palavras, sílabas e letras. E, aí, década de 1920, reformas educacionais que buscavam uma alfabetização mais lúdica, o uso de jogos, de material concreto, para facilitar as aprendizagens. Olha como a gente foi evoluindo. E a reforma foi um marco porque instituiu a adesão oficial no país aos métodos analíticos. E aí, assim, com a proclamação da República, teve uma intenção de métodos analíticos, mas não era uma coisa oficial. Com essas reformas de 1920, pronto, parou, método sintético, agora é analítico. E a gente vai ver que até hoje isso acontece. Nesse bojo aí da reforma, o Francisco Campos idealizou a escola de aperfeiçoamento. E a escola de aperfeiçoamento tinha o objetivo de difundir o método global e o ideário da escola nova na educação primária de Minas. A escola nova foi um movimento educacional que preconizava muitas coisas, muitas novidades, muita criatividade. E o Francisco Campos foi o precursor disso em Minas Gerais. e ele falava do método global. Método global, vamos voltar lá para aquele ensino lá no início, é baseado num contexto. Os métodos analíticos de texto são considerados métodos globais porque eles trazem um contexto para o aluno. E aí, esse movimento da escola nova, ele preconizava a função socializadora da escola. Então, a escola era para se socializar, para as crianças se socializarem. E a centralidade do indivíduo no processo de aprendizagem, ou seja, o aluno é o centro da aprendizagem. Então, a educação para a vida, o caráter científico da educação, com contribuições da psicologia, da sociologia e de várias outras ciências, estávamos sendo esse processo. A Lúcia Casa Santa também foi responsável por ensinar os métodos de alfabetização às professoras na escola de aperfeiçoamento. Então, a escola de aperfeiçoamento era uma escola de formação, e a Lúcia Casa Santa, que era responsável por ensinar esse método para as professoras. e ela era uma das maiores defensoras do método global de contos, ou seja, o método analítico de contos, de textos. A implantação desse método global foi influenciada pelas pesquisas realizadas na psicologia e pelos trabalhos do Decroli. Já falei do Decroli no outro vídeo. E o Decroli, ele defendia um período preparatório para alfabetização, com o uso de jogos pedagógicos, que faziam com que a criança passasse do concreto para o abstrato, e o desenvolvimento das discriminações auditiva, visual e tátil. Então, assim, os estudos do Decroli, eles foram muito importantes, o estudo em Decroli, ele foi muito importante para o desenvolvimento da alfabetização. E hoje a gente sabe que existem pré-requisitos para alfabetização, existem habilidades que precisam ser desenvolvidas antes da criança chegar efetivamente no processo de alfabetização. E eu volto a dizer, repito isso várias vezes, ontem mesmo eu assisti um vídeo que uma professora falava que existe o método sintético, o método analítico e o método global. Não, o método sintético e analítico é uma visão, que depende do ponto de partida para alfabetização. Global e não global é outra denominação, outra visão, que depende do contexto ou não contexto. Então, eu tenho um método que ele pode ser de palavra-ação e ele ser global. Por quê? Porque eu vou chegar na palavra a partir de um contexto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas denominações. E outra coisa é sobre a questão da alfabetização não ter um tempo. Ah, não, a criança se alfabetiza para a vida inteira. Não, a criança se alfabetiza num tempo. A alfabetização é um processo que tem início, meio e fim. Para a vida inteira é o letramento. Ela se letra para a vida inteira. O letramento vai acontecer a vida inteira. Nós estamos aqui fazendo uma atividade de letramento. Vocês estão se letrando, vocês estão aprendendo coisas novas para a sua vida. Então, isso não acaba para a vida inteira. Agora, a alfabetização é início, meio e fim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção nesse tipo de conceito. Então, Decoroli, com os estudos dele, ajudou muito nessa época. Para quê? Para que as crianças desenvolvessem as habilidades necessárias, auditiva, visual, tático, coordenação motora, enfim. Essas habilidades, para que elas pudessem chegar no processo de alfabetização. E aí, entre as décadas de 1960 e 1980, olha como os estudos na área de alfabetização são recentes. A gente está aí com a escrita 2011 e essa questão da alfabetização no Brasil é super recente. Então, entre as décadas de 1960 e 1980, esse caráter concreto dos jogos de decrolianos, os jogos preconizados pelo Decoroli, ele foi distorcido pelas escolas brasileiras, que transformaram esses jogos em exercícios escritos, mecânicos, como, por exemplo, daquele, levar o coelhinho até a cenoura por meio da linha pontilhada. Não que isso não funcione. É importante que a gente faça esse trabalho também, do pontilhado, de levar, de cobrir o pontinho. Mas, aqui não tem uma sequência. Para a criança chegar a fazer o pontilhado do coelhinho até a cenoura, do cachorrinho até o osso, você tem toda uma sequência de atividades concretas aí, antes disso. Então, a Emília Ferreiro também se contrapôs a essa ideia do período preparatório de alfabetização e mostrou o caminho que o aluno percorre para aprender a ler e escrever baseado na teoria construtivista. Então, assim, a Emília Ferreiro não dizia que tem que ter um período preparatório. Tem que ter atividades A, B ou C para fazer esse período preparatório. mas ela mostrava o caminho que o aluno vai percorrer e, assim, a partir da análise da evolução da escrita, da evolução das etapas da leitura, como ele vai percorrer para poder chegar à aprendizagem. Agora, ele só avança de uma etapa para outra se você tiver desenvolvido habilidade. Então, é falar a mesma coisa, só que em visões diferentes. E aí, aconteceu esse embate entre métodos analíticos e métodos sintéticos. Então, até a década de 1990, o conflito entre esses métodos, ele estava baseado na oposição entre analítico e sintético, dizendo que um é bom e o outro é ruim. E aí, os defensores dos métodos analíticos, ou métodos globais, eles consideravam mais adequados a organização mental das crianças. Então, eles defendiam que o que é simples para o aluno, para quem está aprendendo, não é a letra, não é o fonema, não é a sílaba, mas as palavras, as frases e os textos. Para eles, aquilo era tudo muito simples. Então, você aprender palavras era mais fácil do que você aprender a letra. E, embora essas unidades sejam menores, letras, sílabas, quando elas são mostradas soltas, elas são elementos abstratos, sem valor de comunicação. E aí, por isso que o aluno não aprende. Para eles, os defensores do método analítico. Já as palavras, as frases e os textos, para eles, eles produziam sentido para as crianças e porque eles defendiam que esses elementos, palavras, frases e textos, eram elementos que a criança tem contato, antes do início da alfabetização. Então, se a habilidade de reconhecer esses elementos constitutivos dos textos, sentenças e palavras, não for bem desenvolvida, as crianças vão ter dificuldade para enfrentar novas palavras. Então, a adesão aos métodos analíticos representou também uma mudança na concepção de alfabetização. Nessa época, passou a se considerar que apenas a decodificação não era suficiente. E o desenvolvimento do processo de compreensão de modo relativamente independente da decodificação, ele foi considerado um importante aspecto da alfabetização e o professor deve ser responsável por ensinar a língua escrita e também a cultura escrita. Então, a partir dessa época, se entendeu que não adianta só você dar as letras picadinhas para formar a palavra, porque ele pode formar a palavra sem sentido, ele pode não entender o sentido daquilo. E aí ficou bem claro que a gente precisava encontrar um sentido e que o método de textos, o método global, seria mais interessante porque você daria um sentido para aquilo. E é fato que os métodos analíticos sempre conviveram com os sintéticos. Eu penso particularmente que não necessariamente um é melhor do que o outro. Se você trabalha com um grupo de crianças que não tem muita vivência, em que a vivência dela na língua escrita, ela é pobre, ela não tem muita... É mais difícil você trabalhar com o método analítico porque as crianças, muitas vezes, elas não vão entender o que você está falando. Então, não adianta você querer construir em cima de uma coisa globalizada se a criança não está naquele nível ainda. Então, por isso que eu digo, quando você pega crianças com dificuldade de aprendizagem, quando você tem crianças com necessidades especiais, não adianta você trabalhar com texto porque ela não vai aprender. Então, muitas vezes, para a criança com necessidades especiais, ela não entende o contexto, ela custa entender o contexto. Eu trabalho com alunos com síndrome de Down que se eu falar uma história, uma frase, ele não vai entender aquilo, ele vai entender o pedaço pequeno. Então, eu preciso partir de uma sílaba que eu trago um sentido para ela quando eu mostro ela dentro de uma palavra. a palavra com outra palavra com outra palavra formando uma frase vai aumentar o sentido daquilo e aí aquelas palavras vão sendo introduzidas num texto, aquelas frases e vai dando outro sentido. Eles vão entendendo o sentido passo a passo. Ao mesmo tempo, se eu pegar um texto grande, trabalhar um texto grande com um aluno, ele não vai saber nem do que eu estou. Quando eu terminar o texto, ele não sabe mais o que eu falei nem mesmo. Isso no caso das crianças com necessidades especiais que têm dificuldade cognitiva. Então, para cada necessidade, você vai ter que trabalhar de um jeito. Então, como eu falei aqui, os métodos analíticos sempre conviveram com sintéticos, por isso que tem os dois. E na década de 1940, por exemplo, foram lançadas cartilhas que ficaram famosas. A Caminho Suave, de 1948, a Cartilha Sodré, de 1940. Ambas, tanto a Cartilha Sodré quanto a Caminho Suave, elas partiram do processo de silabação num período em que se falava de método analítico o tempo todo, o governo oficializava o método analítico e elas vieram com cartilhas silábicas, quer dizer, que é método sintético de silabação, tranquilamente. E muitas crianças foram alfabetizadas com a Caminho Suave. Pergunta para a mãe de vocês, pai de vocês, para ver se eles não foram alfabetizados com a Caminho Suave. Então, com a Cartilha Sodré. Eram cartilhas muito famosas numa época que a maioria era método analítico. Então, uma possível explicação para isso é que o método sintético seria mais fácil de ser aplicado pelo professor. E além de atender a real necessidade de trabalhar essa relação fonema-grafema que muitas vezes ficava negligenciada no método global. E é o que eu sempre digo, hoje em dia a gente tem muito livro didático que traz uma metodologia globalizada, que traz um método analítico de contos, que é um livro com unidades de trabalho, que é um livro que traz muita história, muito texto, muito contexto e nenhuma sistematização de fonema, nenhuma sistematização de letra, nenhum trabalho de traçado, não traz nada disso. Se um professor inexperiente não, não, quer dizer, usa uma cartilha num livro desse de alfabetizar, ele não vai alfabetizar ninguém. As crianças vão com defasagem para outra série. Por quê? Porque você não está fazendo essa relação fonema-grafema. Então, se você tem um livro didático contextualizado numa aprendizagem globalizada, você tem que vir por fora com atividades de alfabetização, de relação fonema-grafema, de construção de sílaba, de construção de palavras. Então, a aplicação desse método analítico, a gente precisa ressaltar aqui que às vezes as sentenças e as palavras eram usadas só como pretexto. usavam-se uma sentença mínima do tipo a macaca é má, por exemplo, mas com o objetivo apenas de trabalhar a sílaba má. Então, de macaca e de má. Só que isso não é considerado um trabalho com método analítico. Isso é uma palavra que é usada simplesmente para extrair a sílaba e trabalhar essa sílaba, o método está mais próximo do sintético. Então, o método analítico não é isso. Não é você ter uma frase e você trabalhar uma sílaba. método analítico não é isso. Você vai trabalhar todo um contexto, você vai fazer toda uma compreensão daquele contexto para depois você chegar no fonema. Mas o fonema é a última coisa. Então, quando você tem uma frase para tirar uma sílaba, você não está trabalhando com método analítico, você está trabalhando com método sintético e sílaba. Então, você vai precisar de um texto, você vai precisar de um contexto para chegar naquela sílaba. E aí, começou a valorização do método sintético fônico. hoje em dia, de acordo com a BNCC, o método não é obrigatório, não é oficial, mas o que eles indicam, o indicado que a BNCC vai mais para esse lado é o fônico. mas por que começou esse negócio de método fônico? No governo, antes da BNCC, a metodologia que se indicava era a metodologia analítica global. Não estava dando certo. A gente vê os índices de leitura e escrita de acordo com as pesquisas baseadas no mundo inteiro, o Brasil é um desastre. Então, a BNCC veio e trocou como a gente vem vendo na história. Era analítico, depois muda para sintético, depois muda para analítico de novo, depois muda para sintético e agora era analítico, agora passou a ser sintético. Então, começou a se valorizar o método sintético fônico. Nas décadas de 1960 até 1980, o método sintético bastante utilizado foi esse fônico. Então, até 1980 se usava fônico. Eu fui alfabetizada pelo fônico. Eu estive na escola Montessoriana, do Montessoriano alfabetização é fônica. 1976. Ui! 1976 eu fui alfabetizada. Então, ele foi bastante utilizado e por quê? Porque ele explora os sons dando ênfase menor à menor unidade, dando ênfase à menor unidade da fala, que é o fonema e a sua representação na escrita e isso faz com que a atenção das crianças seja mantida totalmente voltada para a decodificação, desprendendo da apreensão das ideias. Agora, o ensino fônico ele traz alguns inconvenientes, não que ele não seja ruim, eu fui alfabetizado pelo fônico aqui até hoje e muitas crianças também. Mas ele traz alguns inconvenientes que a gente tem que prestar atenção. Quando eu falar de pontos negativos e pontos positivos das metodologias, não é para que vocês não usem, mas é para que vocês prestem atenção para ter um cuidado maior nessas questões. Então, os inconvenientes do método do fônico. Muitas palavras são escritas de uma forma e pronunciadas de outra. Então, tem culturas, tem regiões que falam tomate em vez de tomate. O mesmo fonema ou som pode ser representado por várias grafemas, por várias letras. O fonema U pode ser grafado como U e Urubu e ele pode ser grafado como L, na palavra mal, por exemplo. Nesses casos, o princípio da correlação letra-som não vai se aplicar. E aí, pode ficar complicado para quem está aprendendo e não está compreendendo direito. Ainda hoje, são lançadas cartilhas centradas no método fônico. Então, há críticas na aplicação atual desse método, apesar de ele descartar a possibilidade de uma volta expressiva do seu uso com a alegação de que os materiais que trazem métodos fechados são mais vendáveis porque eles são vistos como equipamentos compostos de passos pré-programados que o professor aplica sem assumir a posição e sem ter que investir na sua formação. Então, o que mais a gente vê por aí é método fechado. Se vocês verem na internet, quer dizer, vocês já devem ter visto na internet, é o melhor método de alfabetização. De acordo com esse método, todas as crianças vão ser alfabetizadas, com certeza, vão nada. Vão nada. Se você não usar estratégia de outro método, provavelmente não vão. É ruim? Não, não é ruim. Você pode escolher o método fônico, silábico, alfabético, palavração, para nortear o seu trabalho. Se você não tem muito domínio de métodos de alfabetização, você pode usar uma metodologia para nortear o seu trabalho, mas conhecer outras para pegar estratégias dessas outras para te ajudar e para ajudar os seus alunos. E aí, os dias atuais, hoje em dia, como é que a coisa funciona? A oposição entre sintéticos e analíticos, hoje em dia, foi substituída pela discussão sobre o uso ou não de método. Então, há uso método, não uso método. E esse embate teve reflexo nos primeiros materiais didáticos, dos primeiros não, esse embate teve reflexo nos materiais didáticos que foram produzidos a partir de então. no final da década de 1980 e início de 1990, chegou a ser questionada a possibilidade de se fazerem livros para alfabetizar. Então, a cartilha era uma coisa completamente abolida nessa época. Essa época, entre 1980 e 1990, foi a época da ebulição do construtivismo, do entendimento errado, na verdade, do construtivismo. Então, os educadores, eles eram indicados e foi o que eu vivi no meu início de carreira, no meu início de professora de alfabetização, como professora de alfabetização, que se colocou que os professores trabalhariam com textos diversificados sempre nos suportes do que circula na sociedade. Então, bula de remédio, embalagem, publicidade, livro, revista, o que fosse. E já no final da década de 1990, houve uma volta à defesa dos livros de alfabetização. Por quê? Porque deu tudo errado. Então, como eu falei lá no primeiro vídeo, como eu contei quando eu comecei a alfabetizar. Eu trabalhava com cartilha, com caderno de leitura, com caderno de ditado, com livro de atividade, eu trabalhava com um monte de material de idade. E aí, as crianças eram alfabetizadas. De um ano para o outro, acabou tudo aquilo, eu fui alfabetizar com caderno de desenho. Foi um desastre. Só não foi um desastre porque a gente tinha uma equipe boa, professores muito experientes que corriam lá nas suas metodologias para ensinar. Não ficaram esperando que aquilo não desse, certo. Mas a gente teve que fazer um trabalho grande, foram cinco anos, acho que cinco ou seis anos, de ensaio e erro, da gente fazer, ver que não dava certo, substituir por outra coisa. Foi muito desgastante, muito. em outras escolas, isso foi realmente um desastre. E aí, foi o que eu falei, teve uma lacuna, um buraco na aprendizagem de muitas pessoas. Então, quando se viu que aquilo não estava dando certo, eu mesma, na minha prática, eu partindo o caderno de desenho, daqui a pouco a gente já tinha um caderno com linha pautada, depois a gente foi substituindo, foi criando materiais, materiais didáticos, não necessariamente uma cartilha pronta, mas alguma coisa que ajudasse o aluno e fosse mais passo a passo. Porque, quando a gente trabalha com passo a passo, uma vez me perguntaram, mas esse seu material didático é repetitivo? Algumas coisas são repetitivas, e tem que ser repetitivas. Por quê? Porque a partir do momento que o aluno domina aquilo, e quando, num primeiro momento, você faz junto com ele, num segundo momento, você ajuda ele a fazer, num terceiro momento, ele já faz sozinho. E quando ele pega uma atividade que ele olha e ele sabe fazer, a autoestima dele levanta. a autoestima dele levanta, ele pensa, eu sou capaz. Quando ele pensa, eu sou capaz, isso é uma programação mental. Ele pensa, eu sou capaz, eu consigo, e ele vai conseguir. Então, por isso que, às vezes, os materiais de alfabetização, eles têm que trazer alguma coisa repetitiva. Eles têm que trazer um passo a passo igual. Para quê? Para que a criança consiga ter autonomia de fazer sozinha. E aí, a coisa diferente, você cria depois por fora. Então, os materiais usados eram mais semelhantes a livros de leitura, mas eles traziam um pouco do trabalho com relação fono e magrafema. Quando se acabou com essa coisa de que não tinha material nenhum, foi se criando outros materiais que faziam a criança ler em um contexto, mas traziam esse trabalho de relação fono e magrafema. Então, esse modelo é comum até hoje, mas há uma tendência dos livros tentarem equilibrar o trabalho de compreensão de texto, seus usos sociais, diferentes gêneros textuais com atividades de leitura e escrita que exploram as relações fono e magrafema. Se o seu livro didático não tiver isso, faça por fora. Então, se você trabalhar com um livro que só traz essa relação fono e magrafema, que seja um livro mais sintético, mais metodologia sintética, mais cartilha, você traz o contexto por fora. Se você trabalha com um livro que seja mais contextualizado, que não tenha muito exercício, você traz essas atividades de fono e magrafema por fora para colocar no caderno. Então, apesar de tudo isso, todos os métodos ditos tradicionais, eles possuem alguns princípios que são permanentes e que trazem direções importantes para o ensino da língua escrita. Então, do método sintético, é possível a gente destacar o trabalho da relação entre o fono e o grafema. Do método analítico, fica o princípio de que é preciso ensinar a lei a escrever com palavras e textos que fazem parte do universo da criança e que são, inicialmente, da sua compreensão. Então, o processo fônico, ele mostra que é preciso a gente levar o aluno a dirigir a sua atenção à dimensão sonora da linguagem. e esses princípios vão permanecer nas didáticas contemporâneas, mas de outra forma. Então, antigamente, os métodos sintéticos traziam materiais que tinham que ser aplicados, se abordando os fonemas, as sílabas, as letras, na mesma sequência do livro e sem levar em conta as questões que fossem surgindo na sala de aula e não tivessem a ver com a decodificação. Já nos métodos analíticos, se tinha uma tentativa de trabalhar o significado, mas também usando materiais que não eram muito autênticos, com textos que traziam uma linguagem artificial, escolhidas com a preocupação de que as palavras fossem uma amostra do que deveria ser trabalhado. Então, aquela coisa da macaca que é má, onde é assim? Macaca que é má, momobobó, bebê baba, coisas assim. Então, isso não precisa acontecer. Hoje, muitos professores usam textos da tradição infantil como parlenda, como poema, como cantiga e que são trabalhados tanto o significado as funções sociais quanto o desdobramento do texto. Então, os professores pedem aos alunos, por exemplo, para identificar as palavras, para recortar o texto, para remontar as frases. Isso também pode ser feito com destaque para o reconhecimento instantâneo e global das palavras, sem exploração da parte. Em outros momentos, as palavras são comparadas com os nomes das crianças, para ver o que tem de igual, para ver o que tem de diferente. E, nesse caso, existe um favorecimento da análise da relação fonema-grafema. Então, quando você trabalha com o nome das crianças da turma, você ensinou uma letrinha, quem tem essa letrinha no nome? Quem não tem? Vamos descobrir nomes que tenham essa letrinha. E aí vai. Então, é importante a gente destacar que o conhecimento dos princípios que organizam os diferentes métodos, eles não podem ser a única base para o estabelecimento das diretrizes que você vai usar no trabalho. Conhecer o que é a língua escrita, saber como são organizadas essas relações entre os fonemas e os grafemas na língua portuguesa, assim como o modo pelo qual a criança se apropria da língua escrita, também vão ser elementos muito importantes para a criação de uma didática na alfabetização. Então, se eu for falar para a gente manter os princípios e modificar as estratégias. Uma alfabetização pode não ter um método rígido para você seguir, mas ela tem princípios. E aí, como é que a gente vai manter esses princípios e mais modificar as estratégias? Como é que a gente pode fazer isso? A diferença do trabalho metodológico atual para o dos tempos anteriores é que, hoje em dia, não precisa existir uma padronização de procedimento, nem procedimento sem teoria. E, com isso, é importante que o professor conheça os princípios teóricos que vão orientar as suas escolhas metodológicas. Então, também deve saber, os professores também devem saber os procedimentos que têm que ser usados e não, assim, aquele passo a passo. Então, você tem que entender o que você tem que fazer, qual é o procedimento que você tem que desenvolver, não aquela coisa mecânica do passo a passo. Então, com isso, podem ser trabalhadas parlentas diferentes, em diferentes salas de aula, como também podem ser usadas músicas, folhetos, correspondência que chegou para a escola, o convite de aniversário do coleguinha, a reportagem que saiu no jornal sobre uma coisa que aconteceu ali no município, no bairro, e qualquer material que você ache importante. E aí, com isso, as palavras empregadas para trabalhar as sílabas, os fonemas e as outras unidades relacionadas à análise do sistema alfabético, não precisam ser previamente estipuladas. Então, por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui, mas eu vou dar de novo. Eu fui lançar a letra P, então, trouxe lá a minha aula toda do pato, com a música do pato, com a atividade do pato. Quando eu cheguei na sala, ninguém estava interessado no meu pato, mas eles estavam brincando com o Pokémon. Então, eles estavam brincando com o Pokémon, com o Pikachu. Cabei meu pato, chefe o pato. Fui eu lá para brincar de Pokémon com eles. E aí, brinquei de Pokémon com eles, eles me explicaram o que era o Pokémon, como é que o Pokémon fazia, e eu peguei o Pokémon e lancei. Ah, Pokémon tem K, tem N invertido. Não importa, eu estava trabalhando P. Então, eu parti de uma realidade deles, de alguma coisa que eles estavam interessados, e usei como recurso para eu lançar o que eu queria. Então, esses recursos vão sendo usados à medida que eles são necessários, e não existe uma distinção clara do que é método analítico, global. Então, você vai trabalhando conforme a tua necessidade, conforme que os alunos vão se interessando. Então, é importante que o professor entenda o porquê de cada procedimento, o momento de usar uma determinada atividade, e qual é o seu sentido. Por que eu estou fazendo aquilo? Então, a diversidade de estratégias, ela precisa ser valorizada, porque ela atinge muito mais as crianças do que um caminho único. Então, se eu tenho atividades diversificadas, eu vou estar atendendo quem é visual, quem é analítico, quem é sinestésico, quem é visual, quem é auditivo, quem é sinestésico, enfim, o professor deve saber o que ele está fazendo. Então, o maior problema da discussão atual sobre o uso ou não de métodos é o risco de se cair nesse espontaneísmo, de se ir fazendo, que não leva a escola a perceber quais são as metodologias que realmente vão ter sucesso. Então, essa negação, ela só prejudica os professores porque o trabalho não tem muita visibilidade, e eles não conseguem ter uma linguagem comum para identificar princípios semelhantes que o utilizam e que vão ajudar a clarear o seu caminho metodológico. Então, a gente precisa ter em conta de que com certas crianças é necessário a gente trabalhar mais determinadas estratégias do que outras. Então, algumas crianças vão entender rápido e vão embora, outras não, outras você vai precisar estar ali trabalhando estratégias diferentes para que eles entendam. Então, algumas crianças, por exemplo, precisam mais de uma estratégia ligada à decifração, porque elas decoram as palavras e os significados, mas elas não conseguem estabelecer a relação letra-som, que ajuda a ler palavras novas. Então, por exemplo, elas gravam a palavra gato. Então, você deu gato, elas sabem escrever gato, elas vão identificar gato. Mas se você tirar a primeira letra e botar o M, por exemplo, fica mato, pato, tato, elas não vão conseguir ler. E aí, com isso, você precisa usar estratégias voltadas para a decifração, porque aí elas vão entender essa troca. Então, uma letra muda tudo, muda o sentido da palavra, muda tudo. Então, as abordagens metodológicas, elas vão ser usadas igualmente para todos os conteúdos e em todas as turmas e dentro da mesma turma com todos os alunos. Então, por isso é importante que o professor conheça esses diferentes métodos, não só como conhecimento histórico, mas para fazer a relação com a sua prática docente. Então, a gente precisa perceber que na história, esses métodos analíticos, eles foram sobrepostos pelos sintéticos e ao contrário e isso vai acontecer. Daqui a pouco, vão dizer que o método analítico não funciona e que vão querer o sintético. O que você tem que fazer na sua sala de aula é entender qual que é melhor para você, qual que é melhor para os seus alunos, qual que você aplica melhor e aí vai em frente. Então, agora eu vou dar uma sugestão de organização de conteúdos anuais para a classe de alfabetização, ou seja, para o primeiro ano. Então, o seu plano de curso da classe de alfabetização do primeiro ano. Então, o planejamento é a coisa mais importante para o sucesso da alfabetização. Não adianta você ir fazendo, você tem que ter uma visão do ano todo, você tem que ter uma organização do ano todo para ir aplicando, porque se alguma coisa sair errada, você tiver que parar e repetir, você vai ter que correr em outro momento, porque o ano vai acabar. Então, um planejamento bem feito, baseado nos objetivos que você vai desejar alcançar com seus alunos e que contemple todos os conteúdos necessários ao desenvolvimento desses alunos, é uma ferramenta valiosa para o professor. eu assumi uma escola uma vez, eu cheguei na coordenação da escola em setembro para apagar o incêndio e descobri que na classe de alfabetização eles estavam lançando a letra D, por exemplo, não tinham dado nenhuma dificuldade, nenhum fonema complexo, não tinham trabalhado produção de texto, as crianças mal liam em setembro. A gente, outubro, novembro, outubro e novembro, porque as aulas terminam no início de dezembro e foi uma correria, porque se as crianças fossem sem esse lançamento desses fonemas até o final do ano, o segundo ano já ia ficar comprometido e é o que muitas vezes acontece. Então, a gente precisa ter esse ano fechado com todos os fonemas e com todas as, todo o trabalho de produção escrita e desenvolvimento da leitura. Então, a sugestão de conteúdos que eu vou dar agora, ela está dividida em semanas e ela vai contemplar todo o ano letivo. Aí, cabe ao professor ou à equipe pedagógica estabelecer os objetivos para serem atingidos e as estratégias que vão ser desenvolvidas. é importante a gente pensar aqui que esse planejamento é flexível e ele deve ser adaptado ao calendário de cada ano e às mudanças que se fizerem necessárias no decorrer do processo. Também vai ser definido isso de acordo com o projeto que a escola tiver. Então, independente da disciplina que você lecione, artes, inglês, música, educação física, tudo está globalizado, tudo está em um contexto interdisciplinar. então, todos os professores eles devem ter conhecimento desse planejamento para que eles possam desenvolver atividades integradas com os conteúdos em cada semana com seus alunos. Então, se eu estou trabalhando a letra A, o professor de educação física ele pode fazer um joguinho, um joguinho prático, por exemplo, coelhinho na toca, coelhinho na toca com a letra A. Então, eu vou pular dedo da toca que tem a letra A, que tem a letra E, enfim, o professor ele pode criar estratégias, ele pode criar atividades que vão te ajudar no que você está lançando. Então, qualquer alteração no planejamento precisa ser comunicada. A sugestão que eu vou oferecer aqui também é perfeitamente adaptável a qualquer método de alfabetização e vai servir só como um parâmetro para a integração das disciplinas, mas você pode lançar de acordo com o método que você quiser. Então, algumas palavras estão destacadas como geradora, mas elas vão servir como exemplo de contextualização. Não precisa ser uma regra, você pode usar outra palavra que esteja mais de acordo com o vocabulário deles, né? E você pode modificar isso de acordo com o projeto que você desenvolver. Eu vou aqui explicar, mas está tudo isso aqui, essa divisão, ela está toda explicadinha aqui no livro, bem aqui nessas páginas que vai dando todo o passo a passo desse planejamento, né? Então, como é que eu faço? Eu começo a alfabetização na primeira semana fazendo uma reunião com os pais e explicando como eu vou trabalhar, como que vai ser esse processo, o que eu espero deles, o que eu acho que os pais têm que fazer em casa, como eles podem ajudar. E com as crianças eu vou trabalhar o nome, a identificação deles, a primeira coisa, o eu e o outro, que é a socialização, quer dizer, ele e o colega, regras de conduto, ou seja, os combinados, o que eu vou combinar, o que pode, o que não pode, joguinhos educativos e a linguagem de símbolos. Nessa primeira semana eu vou fazer uma sondagem, eu vou ver como eles estão chegando, vou mandar desenhar, escrever, desenhar o colega, por quê? Porque dessa forma eu consigo perceber em que fase da evolução da escrita eles estão, em que fase, em que etapa da leitura eles estão, como que estão essas habilidades necessárias para a alfabetização. Como é que está a percepção visual, como é que está a percepção auditiva, coordenação, lateralidade, consciência fonológica, eu vou trabalhar tudo isso na primeira semana para avaliar, para fazer uma sondagem de como estão esses alunos. Depois, na segunda semana, eu vou trabalhar a evolução do grafismo. A evolução do grafismo é um desenho livre com escrito espontâneo e cada mês, cada início de mês, eu vou fazer uma atividade de evolução do grafismo e vou guardar, vou fazer um portfólio, eu vou guardar numa pasta esse desenho para a gente comparar no final do ano como estava o desenho dele e a escrita espontânea. Nesse desenho você não mexe, você pode até pedir para ele explicar o que ele desenhou e o que ele escreveu e você escreve atrás. E aí você vai guardando esses desenhos um por mês para ver essa evolução dele. Trabalha coordenação motora, continua trabalhando o nome, atividades psicomotoras, continua eu e o outro, jogos educativos, você fala da história da escrita, como é que surgiu a escrita. Numa terceira semana você já pode entrar no alfabeto. Então, continua trabalhando o nome, escrita do nome, alfabeto, e aí você pode lançar as vogais. então você pode lançar A, E e I e trabalhar o espaço físico da escola. No espaço físico da escola, eu, por exemplo, fazia assim, o espaço físico da escola eu trabalhava a palavra escola e trabalhava a letra E. O A de amigo, então, e o I você pode escolher alguma outra coisa que tem. Eu escolhi a ilha do governador porque minha escola ficava na ilha do governador, mas eu trabalhei em escolas que não ficavam na ilha do governador. Então, você pode escolher o I de outra coisa. O alfabeto, a atividade que eu fazia de alfabeto, era assim, eu pesquisava em revistas figuras que tivessem todas as letras do alfabeto. Então, uma figura com A, uma figura com E, uma figura com I, uma figura com B, com C, com D. Então, uma figura para cada letra do alfabeto. Na turma, eu fazia uma rodinha, colocava essas figuras no centro e pedia uma criança para sortear uma figura, para pegar uma figura. Então, ele pegava lá, figura da casa. E antes, eu preparava uma folha ofício A4 e escrevia. Você pode até imprimir isso no computador que já tem letra para isso. A maiúsculo, A minúsculo, com letra bastão, letra de imprensa e com letra cursiva. Então, todos os tipos de A, cursivo e bastão. E colocava-se em cima e havia um espaço vazio para a criança pegar a figura, falar o nome da figura, dizer com que letra ela começa e colar nessa folha. Então, eu fazia isso com todas as crianças na rodinha. O alfabeto tem 26 letras. Se você tiver 26 crianças, uma para cada criança. Se você tiver mais do que 26 crianças, você pode botar mais palavras para todo mundo, mais figuras para todo mundo poder ir e algumas partes do alfabeto vão ter mais de uma figura. Se você tiver menos crianças, você repete isso. Então, o importante é que ela construa o alfabeto, faça esse alfabeto com você e aí depois você vai escrever embaixo de cada figura o nome da figura e vai destacar essa letra inicial. Então, vai colocar isso no mural e isso vai ficar no mural da sala para a consulta. Você pode pedir que os pais façam isso em casa e coloquem lá no quarto da criança, na porta do armário, onde quiser, para que eles também tenham acesso a essa busca. Na quarta semana, você continua trabalhando o nome e aí você vai para as outras vogais. O U, de saber falar um de cada vez, por exemplo, e o O, de saber ouvir. e você pode trabalhar ainda a orientação espacial, percepção visual para ir organizando o terreno. Na quinta semana, que já está no segundo mês de aula, a minha sugestão é trabalhar o corpo humano, a letra C de corpo e você trabalha, discute o ã. Você já deu as vogais, você fala do ã. Então, A é pelos cinco dedos da mão, mão. E numeral, você pode trabalhar numeral dois, por conta do... Ou numeral cinco, cinco de dedos na mão e dois... O que você tem em dois no corpo? Dois olhos, dois ouvidos, dois joelhos, dois cotovelos, duas mãos. Enfim, aí você pode entrar nessa... Coloca o conteúdo interdisciplinar da forma como for melhor para você. Sexta semana, trabalho... Ah, plantado C, letra C de corpo. Trabalho C, 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 Cão. Não falo de C e C. Posso até falar do C e C, mas foco mais na forma simples, no C e C. Da sexta semana, posso falar de hábitos de higiene, curvas abertas e fechadas, letras P de pé, falei de corpo, H de higiene, N de nariz. Posso falar de H de higiene ou H não tem som. Num primeiro momento, às vezes as crianças podem não entender, podem não gravar muito isso, mas lança-se mesmo. Depois lá na frente você revê. Posso falar de órgão do sentido, pele, nariz, olho, língua, ouvido. Depois na sétima semana, figuras geométricas, numerais 3 e 4, letra Q, letra R. Se eu estou falando de figuras geométricas, eu posso lançar o Q de quadrado e o R de retângulo. Essa ordem, essa ordem de lançamento de letras, ela não precisa seguir a ordem do alfabeto, que eu já falei até antes. você precisa fazer uma sequência que não coloque fonemas homogâmicos ou fonemas parecidos, tanto na escrita quanto na fala, juntos. Isso é que não pode. Então, o que eu contemplo, principalmente? Até o primeiro semestre, eu lançava todas as letras. Todas as letras eu lançava até julho, até o final do primeiro semestre. Sendo que fonemas complexos também, se for preciso. Julho em diante, trabalhava os fonemas mais complexos. Então, primeiro semestre, letras simples, alfabeto todo, construção de sílabas e palavras. Segundo semestre, fonemas mais complexos, construção de textos. Eu digo que é limpar a escrita. Movimento de letra cursiva, construção de texto, autonomia de leitura, autonomia de escrita. Então, na oitava semana, se tiver próximo da Páscoa, você tem que dar o H antes, porque quando chegar na Páscoa, você dá o CH de chocolate e bate o LH de coelho. E fala da história da Páscoa. Letra B de bombom, letra L de leite. Então, você pode trabalhar isso. Ah, muita coisa para uma semana muito apertada, porque normalmente tem o feriado aí. Joga para outra semana. Na nona semana, letra D, que pode ser de descobrimento do Brasil, se tiver na época do descobrimento do Brasil. E aí, você pode mudar esses lançamentos por conta do seu calendário. Letra Z, numeral zero, fazer uma semana de revisão, enfim, trabalhar grupamento, elemento, vazio unitário, pertence ou não pertence, união de conjunto, subconjunto, correspondência entre os conjuntos, numeral 10, e aí você faz a evolução do grafismo de novo. Décima primeira semana, se tiver na época lá para maio, dia das mães, dia do trabalho, letra T de trabalho, letra M de mãe. O importante, você pode trabalhar profissões aí também. O importante é que você leve a letra para um contexto do que está sendo trabalhado na escola naquela semana. Você pode fazer um mural de profissões, de quando eu crescer, eu quero ser. Depois, você pode trabalhar dias da semana, formação de palavras, ser de casa, de moradia, como os objetos da casa. Então, você vai trabalhar se você estiver trabalhando com os objetos da casa, você pode dar a letra C de casa, você já deu a letra C, então trazer casa como moradia, fazer uma revisão da letra C e trabalhar S com o som de Z. Então, S de semana e o S de casa, com o som de Z. Antecessor e sucessor, que você pode falar de casa, número da casa, número que vem antes, número que vem depois. Faz um texto coletivo, e aí depois, família, tipo de família, letra F de família, formação de palavras e frases, você já chega no segundo bimestre, você já trabalhou a palavra, primeiro bimestre trabalha a formação de palavras, segundo bimestre trabalha a formação de frases. E aí, assim, a tradição de subtração com material concreto, igual e diferente, alfabeto com letra cursiva, maiúsculo e minúsculo, por exemplo, no segundo bimestre, você já pode dar esse alfabeto com letra cursiva, já pode começar a trabalhar alfabeto com letra cursiva, construção de frase, trazer o ponto final. Eu confeccionava um livro com eles, era o livro das famílias, e eles desenhavam o livro. Então, eu colocava que existem vários tipos de família, então, você pode colocar todos os tipos de família que tem no mundo, família de pai, mãe e filho, família só de mãe e filho, família só de pai e filho, família de criança que vive com os avós, família que tem dois pais e duas mães, famílias que tem vários pai e padrasto, mãe e madrasta, famílias de crianças adotivas, enfim, você pode trabalhar todos os tipos de família e pedir para eles desenharem. Depois, na décima quarta semana, formação de palavras e frases, trabalhar animais, moradia dos animais, fazer letra G de gato, por exemplo, ou de um outro animal, letra X de xaxéu, que é um pássaro, enfim, você pode fazer uma excursão ao zoológico, se estiver na sua cidade, enfim. Depois, você pode trabalhar adição, na décima quinta semana, meios de comunicação, meio ambiente, seres vivos, seres não vivos, vegetal, horta, jardim, pomar, partes do vegetal, e aí, se você está falando vegetal, V de vegetal, J de jornal, de meios de comunicação, e aí, você pode trazer o ponto de interrogação, trazer reportagens de jornal sobre o meio ambiente, trabalhar a escrita do nome dos jornais, discutir a importância de preservar o meio ambiente, enfim, aí vai da criatividade. Décima sexta semana, diminutivo aumentativo, letra H, volta para a letra H, revisa a letra H, discute o NH, porque o diminutivo tem o INHO e o NH. Décima sétima semana, você pode fazer alimentação, origem dos alimentos, saudável ou não saudável, cru cozido, natural industrializado, você pode trabalhar probleminhas com eles, som do C, CSI, cedilha, revisão do CH, depois na décima oitava semana, bairro, discussão do RR e do R Brando, bairro, e alguma coisa que tenha R Brando, texto coletivo, formação de frases, você pode fazer um passeio pelo bairro, na décima oitava semana, não esquece do evolução do grafismo, início de cada mês, trabalhe uma avaliação com eles, a final de cada bimestre, tira uma atividade que você possa avaliar o desenvolvimento deles, você pode trabalhar um livro extra clássico, um livro paradidático, e aí trabalhar a interpretação desse livro, tirar palavras desse livro, que tenham fônemas que você já trabalhou, depois da vigésima semana, também formação de frases, leitura com interpretação, e aí se você já está na vigésima semana, você já tem como cobrar uma resposta completa dele, e aí o que eu falei também no outro vídeo, no primeiro momento você começa a fazer interpretação através do desenho, faz o texto e ele vai desenhar o texto, depois você faz pergunta, e você trabalha com ele oralmente a escrita dessa pergunta, e escreve a resposta completa, com letra maiúscula, com separação de uma palavra e outra, com ponto final, depois você deixa eles fazerem sozinhos, mas num mês você faz junto com eles, então, produção de texto numa sequência lógica, com figura, formação de frase, pode trabalhar na época do dia dos pais, esse já está no segundo semestre, época do dia dos pais, encontros com o R, trabalho, presente, o R, intermediário, né, depois, vem agosto, fala do dia dos estudantes, S invertido, de estudante, as, S, is, os, né, adição, leitura com interpretação, vigésima segunda da semana, isso já no segundo semestre, também, faz uma semana aí de revisão de tudo isso, né, época do folclore, dia do folclore, você pode trabalhar, subtração, você pode trabalhar encontros com L, o L intermediário, de folclore, BL, CL, TL, problemas com cálculo, sentença matemática, resposta, produção de texto, leitura com interpretação, aí você vai, leitura com interpretação e produção de texto, tem que ser todo dia, né, época do dia do soldado, então, L invertido, de soldado, A, U, 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 problemas, dezena, leitura com interpretação, produção de texto, na vigésima quinta semana, né, aí você vai, na época de dependência do Brasil, trabalho N invertido, IN, AN, EN, IN, então, N invertido, M antes de P e B, você pode lançar o M com a palavra setembro, né, ele vai escrever todo dia lá no calendário, setembro, então, você fala do M antes de P e B, e aí continua, leitura com interpretação, problema e produção de texto, leitura com interpretação, problema e produção de texto, naquela semana, depois dia e noite, né, sol como fonte de luz, calor, e aí continua, leitura com interpretação, problema, produção de texto, número par e ímpar, depois R invertido, você pode falar das estações do ano, né, de verão, primavera, inverno, então, você faz uma revisão do R aí, em vários contextos, depois na época do trânsito, semana do trânsito, você pode trabalhar trânsito, e fazer uma revisão aí do R invertido, R intermediário, metade, água, trabalhar água, então, você vai trabalhar o água, você pode diferenciar o G do Guá, né, G do Guá, e época do dia das crianças, faz uma revisão do R intermediário, cra, cra, cri, né, e, mas não para, leitura com interpretação, produção de texto e problema direto, e aí depois, numerais ordinais, meios de transporte, e tudo isso, você pode pegar uma palavra, e, e, trazendo esse fonema dessas palavras, que estão no contexto, para uma revisão, para um lançamento, e depois, sons do X, sons do X, com leitura com interpretação, com produção de texto, com problema, você pode trabalhar sistema monetário no final, mais para o final do ano, e, unidades de medida, e, enfim, fazer uma revisão geral, ou dentro do contexto, do projeto, da escola, ou das datas comemorativas, que você vai trabalhando, você vai lançando, ou revisando, mas o importante é, primeiro bimestre, trabalhar fonema, construção de sílaba, segundo bimestre, trabalhar, primeiro bimestre, construção de sílaba e de palavra, segundo bimestre, trabalhar esses fonemas, construção de sílaba, palavra, frase, então, estrutura da frase, separação de uma palavra para a outra, ponto final, letra maiúscula, letra cursiva, terceiro e quarto bimestre, produção de texto, problema, e leitura com interpretação, e aí, isso direto, para alavancar, a escrita e a leitura, então, trabalhar produção de texto, com escrita, com autonomia, interpretação de texto, com leitura, trabalhar leitura fluente, então, é isso, gente, hoje, ficamos por aqui, hoje, quase que uma hora, deu, estou quase conseguindo, uma hora, de estudo, sobre o livro, isso aí, isso aqui é alfabetização, quando significar, tem que ser isso, senão, a criança não aprende, então, hoje, ficamos por aqui, e amanhã, sete e sete da manhã, vamos falar sobre produção escrita, e desenvolvimento da leitura, como trabalhar a produção escrita, como desenvolver a leitura do aluno, então, como trabalhar essa produção escrita, com autonomia, e como trabalhar esse desenvolvimento, essa fluência, de leitura com o aluno, então, amanhã, sete e sete da manhã, aqui, tem um encontro com você, produção escrita, e desenvolvimento da leitura, então, DCPRO, transformando nossas instituições de educação em realidade, e, nossa série, e DCBook, trabalhando, comentando, livros, na área de educação, hoje, trabalhando o livro, alfabetização completa, entendendo o processo de aquisição, e desenvolvimento da leitura e da escrita, beijo no coração, até amanhã. eo, e aí, Obrigado.